Fala galera, se tem aqui na área, dessa vez pra falar sobre a estreia de Império da Luz no Star Plus. Filmezinho bacana que acabou de estrear, eu vou falar o que eu achei, só que antes já sabe. Chegou no canal pela primeira vez? Já deixa o teu joinha, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho que todo dia tem vídeo aqui, beleza? Então, o longa que é escrito e dirigido por Sam Mendes é estrelado por Olivia Colman e Michael Ward. Do que se trata? Na Inglaterra, do começo dos anos 80, numa cidade costeira da Inglaterra, existe um cinema que fica bem, literalmente, no litoral, de frente pra praia, nessa cidadezinha costeira da Inglaterra. E ali é que a história se desenrola, o pano de fundo do filme é o cinema, tá? Isso que me chamou a atenção, eu achei do cacete. Foi ótimo. Ele é um drama, ele é 16 anos, por palavrão e insinuação sexual, tá? Ele tem insinuação, só que não é tão pesado ali, eu acho que 16 tá válido. Menos que isso, já pode gerar algum problema. Como eu disse que ele é um drama, você vai acompanhar a personagem da Olivia Colman, que eu posso dizer que ele é uma das gerentes ali do cinema. Ela tem problemas pessoais, ela tem alguns problemas no trabalho que você vai acompanhar durante o longa. E tem a chegada do personagem do Michael Ward, que é com quem ela se envolve, tá? Durante o filme. Ela é uma mulher, que eu posso dizer, que tá beagando de 50 anos, na casa dos 50, mais ou menos. Pode ser um pouco menos, tá, galera? Mas é que ela tá meio acabadinha no filme. E o Michael Ward é um jovem, ele é estudante, sabe? Tá trabalhando ali naquele cinema. Só que ali, começo dos anos 80, na Inglaterra, tinha muito problema com preconceito, tá? Isso era muito visível ali. Isso é o que o filme te mostra. E o Michael Ward, né, é um ator negro, pra quem não sabe. Eu confesso que é o primeiro trabalho que eu vejo dele, e o cara manda muito bem. Ele interpreta esse jovem estudante que tá trabalhando num cinema, e se depara com esse preconceito, nas ruas dessa cidade. E ele começa a se envolver com a personagem da Olivia Colman, tá? Ela é uma personagem bem problemática. Ela teve depressão, ela é meio esquizofrênica. Ela tem um problema ali com o... vou chamar de administrador do cinema, que é o personagem do Collie Firth, tá? Que tá no filme muito bem também. E eu destaco aqui, é a fotografia, sabe? O ambiente. É... o estilo do cinema. Sabe o que o pessoal chama de arte decor? Né? Arte decor. Enfim, é um estilo muito bacana ali, do final dos anos 70 por 80. Você percebe a ambientação, em que época é, pelos filmes que estão sendo exibidos, tá? Você tem os Irmãos Cari de Pau, entre outros. Tem umas homenagens bacanas ali. E nesse plano de fundo, neste cinema, você vai acompanhar a vida da personagem da Olivia Colman, que, como eu disse, tem muitos problemas pessoais e começa a se envolver com esse jovem, tá? Esse jovem negro, que pra época era um problema na Inglaterra. Eu confesso que eu não sabia, porque no início dos anos 80 a situação era essa lá, né? Enfim, é... E você vai ver que eles passam por muitas coisas no decorrer do filme. Ele é um drama, tá? Mas como eu disse, ele tem insinuação sexual e ele é meio que uma história de amor ambientada neste cinema, nessa cidade costeira da Inglaterra. No elenco, você ainda tem Tom Brook, Tanya Moody, Hannah Oslow, Crystal Clark e Toby Jones. É um elenco bem bacana. Confesso que dali eu só conhecia a Olivia Colman e o Colin Firth, tá? De resto, pra minha novidade, destaco o Michael Ward no filme. E como eu disse, você vai acompanhar a vida da personagem da Olivia Colman, que eu posso dizer que tem um passado bem pesado, tá? E ela se tornou essa pessoa adulta com alguns problemas que já foram tratados, precisam ser tratados em meio a esse relacionamento conturbado com o administrador, que é o personagem do Colin Firth, e o relacionamento dela com o Michael Ward, tá? Que é o jovem. E eu posso dizer que eu achei bem bacana, tá? É um drama, assim, foge muito do que a gente tá acostumado, do que a gente mais gosta aqui, que é uma aventura, ficção, uma comédia. O filme tem a fotografia e trilha sonora bem bacanas, a ambientação, o cara nota 10 ali, início dos anos 80. Eu acho que vale muito a pena. E fica aqui a minha humilde opinião sobre Império da Luz, que acabou de estrear no Star Plus. E como eu costumo dizer, agradeço a vocês que assistiram o vídeo até o final. Curtiu? Compartilha. Assistiu? Comenta comigo o que achou. Eu fico por aqui e até a próxima. E aí E aí E aí E aí